O Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e o Fórum Pensamento Estratégico abriram o ano letivo com resultados de pesquisa. Mudanças climáticas globais e cenários Brasil e China foi o tema do evento, que contou com a presença do diretor científico da FAPESP. Brito Cruz, que também é professor da Unicamp, lembrou de diversos cientistas que já estudavam mudanças de temperatura da Terra desde séculos passados. Com gráficos e evidências, ele refutou possíveis controvérsias sobre a existência do aquecimento global e mapeou as atuais emissões de gases e efeito estufa no planeta. Uma parte de sua apresentação foi dedicada ao apoio da Agência de Fomento. Desde 2008, o programa já recebeu 200 milhões de reais e deve continuar. Parte dele envolve questões Brasil e China e contempla diversos pesquisadores da Unicamp. A ciência sobre a mudança climática global é muito clara e muito definida e tem um consenso muito, muito amplo na comunidade científica mundial sobre o efeito da humanidade, da vida humana, do uso de produção de energia, agricultura, na emissão de carbono e na produção do aquecimento global. O programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais, que foi anunciado em 2008, continua muito ativo, tem uma grande quantidade de projetos e, muito interessante, uma grande quantidade de projetos de pesquisa de fôlego em colaboração internacional. A investigação, apoiada pela FAPESP, envolveu teoria, visitas e pesquisas de campo no Brasil e na China. Apesar do objetivo não ser comparativo, pesquisadores identificaram semelhanças e diferenças entre os dois países. Tanto o Brasil quanto a China começamos a internalizar esse problema no nível governamental a partir da década de 70 como resposta à conferência de Estocolmo. Nós, no Brasil, avançamos muito por um período e hoje e agora estamos estagnados novamente. A China, por muito tempo, fechou os olhos para o problemático ambiental e, de repente, você vai a Beijing, você não consegue respirar. Então, assim, você vai às grandes cidades, Shanghai, etc. Agora, eles têm a total consciência do problema e estão correndo atrás do prejuízo. E, neste sentido, eles querem convênios conosco, eles querem troca de professores, pesquisadores, mas eles estão institucionalmente agora, nos últimos anos, avançando mais do que a gente em relação à problemática ambiental. Tudo isso e muito mais está no livro O Desafio das Mudanças Climáticas Globais, os casos Brasil e China, lançado no evento. A obra, feita por alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores, vai ser vendida online e pode ser encontrada também no NEPAM. O material pode contribuir também com alunos de um dos programas de doutorado mais concorridos da Unicamp, o de Ambiente e Sociedade, oferecido pelo Núcleo. Temos aí quase 13 anos de programa e é um programa, assim, genuinamente interdisciplinar, inclusive foi um dos pioneiros nessa área aqui no Brasil, né, naquela época, criada pelas professoras Leila da Costa Ferreira, Lúcia da Costa Ferreira, o professor Thomas Leveson, o professor Carlos Jolie e o professor também Daniel Rouga, que foi um dos principais, realmente, mentores aí desse programa. E hoje nós temos aí quase 45 alunos aqui no doutorado, né, com uma turma desde 2013. E a gente trabalha nessa interdisciplinaridade, comungando as ciências sociais humanas com as ciências naturais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho